Bom dia a todos, que Deus possa vos abençoar grandemente. Gostaria de compartilhar aqui com vocês, meus irmãos, um louvor lindo, maravilhoso para a nossa meditação, que nós venhamos sempre buscar o reino de Deus em primeiro lugar em nossas vidas e deixar com que a transformação do Espírito Santo em nossas vidas venha a acontecer. Amém? Assim como acontecer na minha vida, eu creio que também pode acontecer na sua. Para onde a glória de Deus. Amém. Não entendo o meu próprio agir Sinto a graça Sinto a graça, o que seria de mim Não entendo Não entendo Sinto a graça, o que seria de mim, Deus Pois o bem Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim, acabo cometendo Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu amor Tu és o meu amado Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim, acabo cometendo Em meu ser, milita um carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Amém Amém Glória a Deus Eu espero que Deus possa ter falado ao teu coração fortemente Assim como Ele falou comigo quando eu ouvi esse louvor Meditei nessa letra Faz dias que eu estou querendo vir até aqui e gravar pra vocês Espero que Deus possa ter falado com alguém Eu não vim aqui pra tentar aparecer Não, eu vim aqui pra mostrar o que Deus tem feito na minha vida A transformação na minha mente E também nas minhas atitudes Porque o evangelho é este né A mudança de mente e de atitude Não apenas a mudança externa aparente Mas sim uma mudança de dentro para fora Amém Que Deus possa nos abençoar Que Deus tenha falado ao seu coração meu querido Que Deus te abençoe grandemente Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus te ama E eu também Amém Amém Amém